Oh my God! Oh my God! Oh my God! Eu estava saindo da escola e vim ouvindo o rádio e várias notícias sobre o atentado. Ninguém sabia muito ao certo do que se tratava. Eu acho que eu estava vendo TV, devia ser algum desenho da TV Globinho. Interrompeu o desenho para passar as imagens lá de Nova York. Não entendia nada direito, né? Eu trabalhava na TV e era uma terça-feira e o material chegando ao vivo, era um link ao vivo da Reuters, estava chegando, a gente gravando em fita beta, beta-cam. De repente, chega outro avião e acerta tudo. Eu trabalhava no estúdio de rádio da Metodista e meu chefe passou no corredor dizendo que tinha um avião que havia se chocado com um dos prédios. Aí eu saí do estúdio e fui para o núcleo de TV e lá eu vi o segundo avião batendo e o pessoal até me xingou. Eu falei, não, aqui isso aí é replay. Eu falei, não, está ao vivo. O segundo avião bateu. Há duas décadas, uma série de atentados terroristas aos Estados Unidos chocou o mundo. Quatro aviões que faziam voos comerciais foram capturados e lançados contra o complexo World Trade Center, localizado em Nova York. Dois deles se chocaram contra as Torres Gêmeas. Todos os ataques foram coordenados pela Organização Fundamentalista Islâmica Al-Qaeda, que na época era liderada por Osama Bin Laden, deixando 3 mil mortos. O historiador e cientista político Tiago Rocha destaca que a motivação por trás do grupo extremista é resultado de um longo processo histórico. O fato em si foi surpreendente, numa guerra mais complexa. Uma guerra que envolve religião, mas envolve nada mais do que poder. E os Estados Unidos como representante deste poder. Lembrando que a guerra do Afeganistão dos anos 80 foi praticamente o Vietnã soviético. O efeito que a gente vê foi o grande fracasso da União Soviética no Afeganistão, patrocinado o Afeganistão, os rebeldes lá, o pessoal, pelos Estados Unidos. E depois isso veio virar contra o feitiço, virou contra o feiticeiro, se a gente pode dizer assim. Uma das principais consequências do atentado é a chamada guerra do terror, que em nome do combate ao terrorismo, reduziu a liberdade e a privacidade dos cidadãos norte-americanos. A sociedade fica mais desconfiada. Todos esses adjetivos que caminham para este nível. Porque você tem a lei antiterror e muda toda a dinâmica, por exemplo, de embarque no mundo inteiro. Isso é muito forte. Porque ninguém tinha pegado o avião e... Lógico, explosão de avião já existiu. Atentados desse tipo já existiram. Mas do jeito que foi, não. Então você tem todo esse código. E ao mesmo tempo, um sistema de vigilância muito forte. As pessoas perdem a privacidade. E um combate sistemático a esse inimigo comum, que é o terrorismo. Mas veja, o terrorismo é muito genérico. Então o terrorismo pode acontecer tanto com a Al-Qaeda, quanto contra os grupos, o ETA, na Espanha. Ou então o IRA, na Irlanda. Então quando você fala o terrorismo, é muito genérico. Naquela manhã, 11 de setembro de 2001, o Grupo Radical não só expôs a vulnerabilidade em que se encontrava uma das nações mais influentes do mundo, mas também abalou todos os esforços mantidos pelos Estados Unidos para permanecerem na condição de potência global. Em especial no Oriente Médio. Onde a democracia estadunidense é questionada, a hegemonia comercial é questionada, as pessoas buscam estabilidade. E aí olha para onde é mais estável. É para a China. Mesmo nos dias atuais, ainda existem possibilidades de acontecerem outros tipos de atentados. Lógico que vai ser em menor escala. Por exemplo, aquele atentado que teve na França. Então, menor escala e muda o alvo. Você vai atacar onde o símbolo é mais forte. Por que as torres gêmeas? O símbolo dos Estados Unidos. Qualquer filme até a queda, antes da queda das torres gêmeas, mostrava Nova York e torres gêmeas. Não era nem o Empire State Building. Porque é o símbolo, é o poderio, é o... Então, você ataca o símbolo. A liberdade de expressão nasceu aonde? Na França. Então, você ataca. A Inglaterra é a torre de Babel hoje. E eles têm aquele... Mas é um atentado que até hoje eu não entendo. Não esteve na Inglaterra, que o cara pegou o ônibus, o caminhão e foi atropelando todo mundo. Mas veja, muda-se o alvo e muda-se a escala. O ataque é o mesmo. Porque o clima de terror já está instaurado. A grande vitória do terrorismo foi nos colocar com medo. Foi uma coisa muito estranha e louca, mas que marcou bastante. Foi uma coisa que marcou não só a mim, mas como o mundo inteiro, né? Não, 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 não Obrigado.